Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jason E hoje eu vou estar jogando aqui o Black Ops 1 Porque eu já enjoei do 2 Já tem um tempinho que eu não jogo nenhum dos Call of Duty Mas eu prefiro o 1 do que o Black Ops 2 O Black Ops 2 eu não gostei muito, me arrependi de ter comprado, sério mesmo E é isso aí, vamos jogar aqui o Black Ops 1 Que eu curto mais Vamos ver se acha a pessoa aqui ainda Essa vai ser a minha primeira partida da época que lançou o Black Ops 2 Que eu não joguei mais, tava só no Modern Warfare 3 Aí agora eu vim pra cá Mas chega, chega de Black Ops 2 Ó, já caiu na no quintal aqui Já é um mapa bom Vamos ver se eu vou me sair bem Porque eu acho que o Black Ops 2 dá uma diferença do 1 Acho que demora mais pra matar, o 1 é melhor Você mata bem mais rápido Ah, que arma eu vou aqui Eu vou com a K-47 não, vou com a Comando Tá com o Silenciador, ela é boa Ah, vamos lá Se bem que eu não tava sentindo falta da no quintal Porque no Black Ops 2 eu tinha no quintal, né Mas aqui tá do época antiga Então tá mais daorinha Outra lá é futurística Mas enfim, aí garoto Meteor que flash ali no bagulho Nossa, a sensibilidade pra mim tá zoada Vamos ver se eu consigo matar mais do que morrer Porque eu nunca consigo isso Só fico morrendo Opa, eu acho que tem alguém aqui Ah, não, 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 não morre Ei Eu acho que vai subir algum aqui Opa, vai subir aqui Ah, eu acho que vai subir pelo escado, sabia Agora os cara vai vir nervoso, né Vem por aqui, ó, quer ver? Ah, eu vou ir pra cima, mano Tá camperando não É, eu não curto nem Opa Esqueci que aqui tem segunda chance Ah, meter fogo aqui mesmo, né Ah, o que eu lembro desse Call of Duty aqui Que eu não gostava muito É quando você solta esse avião aí O Naupan Naupan, lógico, é assim que se fala E mesmo dentro da casa ele pegava em você Nossa, isso era muito irritante Ah, morri Nada mãe Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vi um ali em cima Eu vou acertar aquela bomba lá Olha Falando que eu me dou muito melhor Me dou bem nesse Call of Duty Do que o Aquela bosta do Black Oath 2 É um lixo, mano Comprei a edição colecionador Gastei um pouco a mais Pra ter aquela decepção, né Tem gente que curtiu o jogo e tudo mais Mas Pra mim não dá Aqui no Japão que nós tem conexão de 200 MB Tudo e É, demora pra matar Pelo menos eu, né Não tô falando todo mundo aqui do Japão Mas pra mim Tá um lixo Nossa, mano O aviãozinho O sinal está aqui Os caras estão dando uma respalda Os caras estão dando uma respalda Vamos lá Nós vamos lá Comprei a edição Nós vamos lá Nós vamos lá Nós vamos lá Eu vou lá Vamos lá Nosso cloud biológico Nosso cloud biológico É Nós vamos lá Nós vamos lá Nosso cloud biológico Minha mira tá zoada, mano. A sensibilidade, eu não sei. Tá meio travada. Você fica muito tempo sem jogar o jogo? Acabei de fudendo mesmo. Olha lá. Nossa. Eu matei nada, peguei assistência. Que bosta. Uma bomba. Nossa, mano. Vou ter que diminuir a sensibilidade aqui. Ah, que foda. Nossa, nossa, nossa. Agora eu comprei. Não pode perder não. Estou olhando ali toda hora porque... Tem hora que para de gravar, daí fodeu. Vou ter que começar tudo de novo. Se bem que não tem muito problema porque sempre eu gravo... As partidas, tipo, ao vivo mesmo. Se eu pegar a partida boa, pegou. Senão, vai zoada mesmo. Porque tem um... Ah, eu já vi gente no YouTube que... Pega só as melhores partidas e tudo mais. Aí vocês acabam pensando que a pessoa é bom. A pessoa é boa, né? Mas... É só a partida boa. O cara é ruim pra caralho. Joga 500 partidas, pega uma boa. Posta essa boa e todo mundo tenta que ele é profissional. Mano, cadê a galera? Soltar o meu, bora ver que eu mato o último. Bora ver, bora ver que ele já... Ah, vagabundo. Aí sim. Deixa eu ver. Ó, fiquei 20 barra 5. Matei 20 e morri 5. Fiquei positivo, ó. Por isso que eu gosto desse Black Ops. Aquela bosta de Black Ops 2 lá. Vou tacar fogo no meu CD ainda e vou filmar ainda pra vocês verem. Tchau, tchau.